Alô do Nines, dia 6 de outubro, foto certo! É Antônio Justino e Edmilson pra continuar! É 40! E vem com nós! Ei, 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 agora é 40! Vota com nós, volta com nós, Justiça e Edmilson Vota com nós, volta com nós, Dona Inês, que o rumo certo! Vota com nós, vota com nós Justine e Edmilson Vota com nós, vota com nós Vota com nós, Dona Inês, o rumo certo Quem tem projeto Justine, trabalho pra todo lado Dona Inês, anda sorrindo progresso Para a continuação Justine e Edmilson, tudo bem da população Quarenta, é só confirmar Dia 6 de outubro e todos nós vamos votar É nós de novo, o povo sabe disso Essa é a nossa escolha, é Justine e Edmilson Vota com nós Vota com nós, Justine e Edmilson Vota com nós, vota com nós Vota com nós, Dona Inês, o rumo certo Vota com nós, vota com nós, Justino e Edmilson Vota com nós, vota com nós, vota com nós, Dona Inês, o rumo certo Quem tem projeto, Justino, trabalho pra todo lado Dona Inês anda sorrindo progresso Para a continuação, Justino e Edmilson Por bem da população Quarenta, é só confirmar Dia 6 de outubro, todos nós vamos votar É nós de novo, o povo sabe disso Essa é a nossa escolha, é Justino e Edmilson Vota com nós, vota com nós, Justino e Edmilson Vota com nós, vota com nós, vota com nós, Dona Inês, o rumo certo Vota com nós, vota com nós, Justino e Edmilson Vota com nós, vota com nós, vota com nós, Dona Inês, o rumo certo Vota com nós, Julio Inês! Sérgio Chino, Edmilson, é PSP, é 40! 40! Alô, Dona Inês! Olha nós aqui de novo! E dessa vez, é Justino e Edmilson, é PSP, é 40! Eu já te falei que o povo não se cansa, Dona Inês está tomando a liderança, Onde que tu vai? Tu vai ouvir, tu vai escutar, é 40! São Dundin! Todas vão na rural, Dona Inês inteira já aprovou, E para os que falam mal! Olhe as anexões e veja como eu tô mal, E como eu tô mal, e como eu tô mal! O que vale pra mim é ter o Toninho, No meio do povo gritando e falando assim, Eu tô com vocês e não abro mão, Soltar o quarenta no dia da eleição! E tá com o Toninho, Justino, dá um grita eee! Eu vou votar no quarenta no dia da eleição, Justino e Edmilson pro bem da população! E tá com o Toninho, Justino, dá um grita eee! E eu vou votando no quarenta no dia da eleição, Justino e Edmilson pro bem da população! Bora, bora, Dona Inês! Polício, voto incerto! É Justino de novo! É PSB, é 40! E eu já te falei que o povo não se cansa, Tom e Justino tá tomando a liderança, Onde que tu vai? Tu vai ouvir, tu vai escutar, É 40 sendo de toda zona rural, Dona Inês inteira já aprovou, E para os que falam mal, Olha as adesões e veja como eu tô mal, Como eu tô mal, como eu tô mal! O que vale pra mim é ver o Toninho, No meio do povo gritando e falando assim, Eu tô com vocês e não abro mão, Soltar o quarenta no dia da eleição! Gritar com Tom e Justino, dá um grito aê! Eu vou votando no quarenta no dia da eleição, Justino e Edmilson pro bem da população! Gritar com Tom e Justino, dá um grito aê! Eu vou votando no quarenta no dia da eleição, Justino e Edmilson pro bem da população! Bora pra cima, Dona Inês! É Justino e Edmilson, Essa dupla é moral! É quarenta no dia da eleição! Vai! Vai lá! Alô, Dona Inês! Retrocesso nunca mais! É Justino e Edmilson, É quarenta pra continuar! Porra pra cima, Dona Inês! É quarenta nele! Em Malta, todo mundo está querendo voltar, Ele não muda seu jeito, também nunca vai mudar. Em Malta, todo mundo está querendo voltar, Ele não muda seu jeito, também nunca vai mudar. Disse que a educação é uma receita de povo, Ele não está preparado pra cuidar do nosso povo, Maltratou todos os médicos, Perseguiu os funcionários, Na saúde e no seu tempo, Era um grande descarro! Não vamos sofrer de novo, Não vamos sofrer de novo, Retrocesso nunca mais! Para o bem do nosso povo, Não vamos sofrer de novo, Não vamos sofrer de novo, É Justino e Edmilson, Para o bem do nosso povo! Vamos, vamos, com a gente, Dona Inês! É Justino, Edmilson, é quarenta! Em Malta, todo mundo está querendo voltar, Ele não muda seu jeito, também nunca vai mudar. Em Malta, todo mundo está querendo voltar, Ele não muda seu jeito, também nunca vai mudar. Disse que a educação é uma receita de povo, Ele não está preparado pra cuidar do nosso povo, Maltratou todos os médicos, Perseguiu os funcionários, Na saúde e no seu tempo, Era um grande descarro! Não vamos sofrer de novo, Não vamos sofrer de novo, Retrocesso nunca mais! Para o bem do nosso povo, Não vamos sofrer de novo, Não vamos sofrer de novo, É Justino e Edmilson, Para o bem do nosso povo, Por isso, não esqueça, Dia 6 de outubro, Pode certo, É Justino e Edmilson, É o 4, É o 0, Confirma! Quarenta! Justino! Quarenta! Quarenta! Quarenta de novo! É pra que eu perreei! Pra que eu perreei! O meu campeão de voto, Justino e Edmilson, Moreita! Chora papai! Hahaha! Eu quero ver o Tom Inês seguindo em frente Eu quero ver o meu povo inteligente Volta, volta, volta no 40 Volta, volta, volta no 40 Eu quero ver o Tom Inês seguindo em frente Eu quero ver o meu povo inteligente Volta, volta, volta no 40 Volta, volta, volta no 40 Eu vou votar, bem devagarzinho, voto com jeitinho 40, vou confirmar Vamos votar, pra ganhar de novo, Justine é inimigo, sou pra continuar Eu quero ver Tony Ressigno em frente, eu quero ver o meu povo inteligente Vota, volta, volta no 40, vota, volta, volta no 40 Eu quero ver Tony Ressigno em frente, eu quero ver o meu povo inteligente Vota, volta, volta no 40, vota, volta, volta no 40 É assim mesmo, é 40 na cabeça, Justine é inimigo, sou a rocha, 40 Eu quero ver Tony Ressigno em frente, eu quero ver o meu povo inteligente Vota, volta, volta no 40, vota, volta, volta no 40 Eu quero ver Tony Ressigno em frente, eu quero ver o meu povo inteligente Vota, volta, volta no 40, vota, volta, volta no 40 Eu vou votar, bem devagarzinho, voto com jeitinho, quarenta vou confirmar Vamos votar, pra ganhar de novo, Justine e Edmilson, pra continuar Eu quero ver Tony Z seguindo em frente, eu quero ver o meu povo inteligente Vota, volta, volta no quarenta, volta, volta, volta no quarenta Eu quero ver Tony Z seguindo em frente, eu quero ver o meu povo inteligente Vota, volta, volta no quarenta, volta, volta, volta no quarenta Ei, de novo, é que eu não me rei, vocês tão periados com o homem, é que eu vi eu tenho voto, menino Ah, ah, achi, justino, quarenta de novo, é quarenta, ma capis Justine e Edmilson, ah, achi, quarenta